Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada, para quem não me conhece. Eu sou o Saulo e, mano, estou aqui novamente para depositar na conta de um inscrito 100 dólares no CSGO.net. Usando o meu cupom Saulo no CSGO.net ganha mais 35% de bônus. Então o inscrito vai ter 135 dólares para gastar no CSGO.net. Aí, Saulo, como é que você escolheu esse inscrito lá na live? Tô em TV barra Saulo lives todos os dias. E quase todos os dias eu tô sorteando 100 dólares para alguns inscritos abrindo em caixa no CSGO.net junto comigo. Então vamos lá. Se você gosta desse estilo de vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal. E ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. O inscrito que ganhou foi o Mr. Lu aqui. Olha só, todo mundo aqui na live. Temos quase 900 pessoas, mas parabéns para ele. Ator. A galera fala que eu sou ator, mano. Eu não sou ator. Aí, todo mundo na live. E o chat é... Só tem gente boa. Aham. Ai, caralho. Então vamos chamar aqui o Mr. Lu em uma cal na Steam para colocar esses 100 dólares para ele. Então, rapaziada, já tô aqui com o Mr. Lu em cal. Manda salve para a galera, Mr. Lu. Salve, salve. É isso. O Mr. Lu tá com, ó, 0 dólares no CSGO.net. Vamos depositar. Se você quiser depositar no CSGO.net, entra pelo link que tá na descrição. Clique nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SALDO. S-A-U-L-L-O. E adiciona fundos da conta caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. Utiliza o cupom SALDO e adiciona fundos da conta. E caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você vem via G2AP, seleciona o boleto ou o método de depósito que você quiser. Utiliza o cupom SALDO e coloca o valor que você quer depositar. No meu caso, eu vou depositar em cartão de crédito, aqui, como eu fiz todas as vezes que eu depositei na conta de inscritos. E vamos que vamos. Pagamento bem sucedido. Vamos retornar aqui pro CSGO.net. E já tá aqui na conta do Mr. Lu, 100 dolinho. 135 dolinho. Mr. Lu, eu vi lá, você tá precisando de uma M4 e de uma K, não é isso? Sim, sim, M4 e uma K. Fechou. Então, qual caixa que você dá cal aí pra gente abrir, pra gente tentar ganhar uma... Eu abri aquela sub-zero de 10 dólares até agora. Eita, preu, já vai abrir logo a de 10 doll? Sim, só uma. Quantas? Só uma, só uma. Só uma. Bora então, só pra ver se tá com sorte, né? Sim. Então, bora. Uh! O quê? Pode dar do bom, mano. Uma Famas... 9 doll, 9 doll. Gostou dele? Eu gosto muito dessa Famas. Você gosta dessa Famas? Sim, sim, eu vou ver que é. Então, dá ali. Vou guardar. Caralho, foi Profit, foi Profit. Foi? Caralho, eu sou um rico Profit, no mesmo salto. É isso, caralho. Eu acho que... Qual a próxima caixa, Mr. Lu, já tem uma skinzinha top? Tem uma que é só de skin vermelho, velho, que eu acho muito bonita. Eu vejo, acho que ela custa 3, 4 dólares. É a Covert? Não, não é Covert, é uma de tipo 4 dólares, velho. A WTF Jason? Não, não é essa, deixa eu ver aqui. Bora na Covert, Covertzinha. Covertzinha? Quantas? Covertzinha. Bota uma mãozinha só, vamos no 5. Mãozinha só, como quem não quer nada. Por favor. Ah! Ó, veio uma CZ Vitória. 5 dólares, velho. É, amor. E bora até quando eu joguei o aprimoramento aí? É, vende ou fica? Fica, fica, fica. Vamos lá aprimoramento depois. Demorou. Qual a próxima caixa? Bora abrir 4 daquele... Da Covid, 4 Covid. 4 Covid, demorou. Vamos que vamos. Bora. Ó, a Corrida ganhou umas skinsinhas legal. Vamos que vamos. Deve, né? Hum, eu acho que não deu muito bom. Na real que deu bom. 5, é, tipo... 5 a gente gosta C. Praticamente elas por elas. Quase. Próxima, próxima caixa, vai. Manda a calça. Bora, agora desse FB aí. Tem um FB, acho que é do lado. FB? FB, FBB, FBB, demorou. FBB, demorou. Custa 2 dólares. Vai 2, modo rápido. Confio. 2, modo rápido? Confio. Deu merda. Ficou, ficou. E aí, qual a próxima? Uma calzinha minha? Uma calzinha minha? Ó, duas do Pedrinho. 13 dólares. Bora, bora. Não pode vir, não. Agora eu soube. Bora, bora. Ai, Pedrinho. É, veio uma MP5 boa até. Mas a P2000 arrebentou. A galera tá falando pra gente abrir também a Bitcoin, mano. Ela tá custando 4 dólares. Você confia? Bora, duas. Vai custar no Bitcoin. Duas dela? Tá alta pra caber. Bora. Duas Bitcoin, então. Eu queria aquela cadeira na Revolução dela. Tá muito bonito, eu acho. Muito desafio. Veio uma M4 Nitro e uma Alp4. Deu merda. É. Ainda tem 180 dólares. 180 não, 80 dólares. É, agora é que tem um grande negócio de safe ali. É, eu quero deixar de sair. Ó, mano. Tá precisando de uma Alp, não tá? Ou você já tem Alp? Não, Alp eu tenho. É, eu tenho. M4, então. Vamos 5, M4. 5 caixas de M4? Bora, bora. Eu quero a Refaz, né? Então, bora. 5 caixas de M4. Dá ali que vai dar bom. Eu confio. Vamos ver. Nossa, achei que ia passar do lado. Deu 11 dólares. A gente gastou 15. Criando 4 dolinhos. Dá pra abrir mais. Você quer mais uma dessas? Uma caixa de M4? Uma caixa de M4. A gente não quer mais. Bandeira de Pé. 14 centos. Uh, escurrão. Tá. Ó, a gente ainda tem 60 dólares. Dá pra... Sabe o que dá pra fazer? Essa Rare Boa, essa Rare Boa. Quantos dela? Doisinha. Doisinha dela. Ó, vi uma Monkey Business, mano. Ela é bem legal. Você pode vir. É bem bonito. Eu uso, inclusive, a Monkey Business. Eu sei. Eu já vi a L7. Será que? Abri mais uma. Mais uma Monkey Business. Será que é louco? Eu acho que é embaixo da caixa da M4, que eu disse que é 6 dólares. Uma caixa só de esquina vermelha. Ah, embaixo da caixa da M4, essa é csgo.com? Ou a pitcher? É a última da esquerda. É a última da esquerda, lá de baixo. Só essa daqui, né? Sim, sim. Quantas vezes ela? Bora, três. Três dela? Bora. 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 Ó, veio... Veio uma M4, boa. Uma Mp7, ok. Mas a CZ, caramba, ferrou. A gente perdeu 5 dólares. Deve ver. Mais uma dela, não? Bora, três. Umazinha dela, bora. Hum, veio a USP Blood Tiger, mano. Pode valer a pena ela. Pode. Nada, 35 centos. Trinta e quatro. Você não quer abrir uma caixa mais cara, tá ligado? Pra VIKI, né? É, bora a do... Qual? Elon Musk, Elon Musk ou aquela do... Não, não, esqueci. Elon Musk, você quer? Acho que é, bora uma. Bora então, dá pra abrir duas dela. Bora? Você confia? Eu confio, você confia outra. Pode ser? Eu confio, claro que eu confio. Que bom. Vou pegar uma foto, vai lá. Deu seus dedos. Ó, veio uma AK legal, uma AK Orbit. Nossa. Mais uma escarbebunda. Tá. Ainda tem 9 dólares e 92 centavos. Dá pra abrir uma caixa do Sub-Zero, tá ligado? Bora, bora. É, do Sub-Zero deu bom, né? Deu a... Pode ver em peda. Pode ver em peda. Hum, agora deu merda. Tá, ó. Se clicar aqui pra vender tudo, temos 71 dólares. Olha só, tem uns... Banheira do Gugu. Tem muita skin aqui na conta. O que você vai querer pegar pra você? Pra mim? Deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui. Quer tirar essa K, essa Fama. Essa K, essa Fama. Ah, aquela monkey de 6 dólares. E a Fama não dá pra pegar, mas dá pra trocar por alguma dessas outras skins. Inclusive, uma M4 Desolate Space. Ela é bonita? Pode ser, pode ser. Eu gosto de ver com ela. Deixa eu pegar aqui a Desolate Space, então. Qual outra? É, deixa eu ver. Aquela monkey de 6 dólares. A monkey. E aquela CZ. Aquela CZ é a Vitória? É a Vitória. Boa, peguei tudo. Do resto, a gente vende ou aprimoramento? Aprimoramento. Aqui, pouquinho. Boa. Bora, então, ó. Boa. Essa XM de 2 dólares. Vamos tentar transformar ela no quê? Tem a P250 Moetos, mano. Que é muito da hora. Pode ser, pode ser. Ela é legal. Eu recomendo até você ficar com ela se ganhar. Eu tinha uma, eu ganhei. Aí, ganhamos. Goli, caralho. Ganhamos? Já vamos pegar ela. Já vamos pegar ela pra não... É a RQ. É a RQ. Vamos agora com a P2000 Obsidian. Dá pra tentar transformar ela. Dá pra tentar arriscar. Vamos tentar arriscar um pouquinho mais, né, pô. 40 centavos. Essa bloca de 4 dólares aí, essa V. Eita, Brila, bora. Vamos embora. 10% será que ganha? Eu sei, dá uma faca com 15 centavos. Vamos embora, então. Essa MP5 de 50 cents. Tentar fazer ela virar uma... Ok, 50 cents. Tentar transformar ela em 1 dólar, hein. Vamos ver alguma coisinha de legal de 1 dólar. 1 dólar e pouquinho. O que que dá? Essa... Essa tech9 aqui, a avalanche, ela é bonita. Eu uso ela. 1 dólar. Ei, meu Deus do céu. Bora. Essa MP5 de 5 dólares, você vai querer o quê? Você escolhe. Transformar no AK, aquela Fenty de Rondos. Não tem assim, não. Ah... Não é uma coisa, não é coisa, não é a sucesso. Qual AK? É, Fenty Disruptor. É, alguma coisa assim. Fenty Disruptor. Ó, chegou um... Chegou um pouco, alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Vamos ver o que que é. Ó, tem uma Fenty Disruptor aqui por 9,50. Bora, bora? Pode, pode. Pode. Tá ali, então. Terce para dar bom. Pode fazer. Ó, o que que dá pra fazer também, mano? Dá pra vender tudo, 34 dólares e brincar com esses 34 no aprimoramento, ao invés de tipo... Bora, bora. Você já aceitou aí passar algumas skins? Já aceitei a CZ. Boa. Ó, 34 dólares, você tava querendo uma AK Phantom Disruptor, né? Sim, porque eu não tenho dúvida disso, né? StatTrek. StatTrek é mais cara. Acho que esse cara é 20... Não, não tem uma... Não sei, não sei. Ó, tem a Akaneon Revolution, mano, que é bem mais louca. Pode ser, é. Não sei se você... Ó, dá pra fazer ela com 12 dólares, você confia? Confio, confio. Então, bora. Bora, bora. Tá lá, ganhou. Nossa, bora. Boa demais, boa demais. E também... E também dá pra pegar essa... Vamos ver, ainda tem 22 dólares. Dá pra tentar o que agora? Uma Alpzinha, 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 deixa eu ver. Qual? Uma Alpzinha, que eu sou Alper. Você é Alper? Sim. Uma Alpzinha legal, vamos achar. Pode ser uma Containment Bridge. Ela é louca? Deixa eu ver. Aquela verdona. Sim, ela não tem. E eu acho ela muito doida. Pode ser. Você quer ela? Ou quer outra? Arriscada aqui. Hum, 15 dólares, a gente vai arriscar nela pra tentar ganhar ela. Deixa eu ver. Tem Neonorm ou alguma? Oi? Tem alguma Neonorm ou então aquela Hyper Beast? Hyper Beast? Tem, Hyper Beast. Você quer Hyper Beast? É, bora. Hyper Beast. Então, bora. 11 dólares. Você quer ser mais ouro? Bora. Ou. A gente se deu. Uh, deu bom, deu bom. Uh, deu bom, deu bom, deu bom. É uma Hyper Beast. Pode, não é retriba, né? Ah, Neon bugou. Ah, cara, Neon revolucionário. Alguém pegou antes de nós. Vende ou deixa aqui, você vai tentando tirar depois? Eu sei, eu vou tentar tirar. Tá. Ó, agora tem 11 dólares ainda. O que que nós tenta? Eu vou tentar, né? Dá uma Calle. Hum, pode ser uma... Ah, uma USP, uma USP legal. Você já tem USP? Tem, mas eu quero uma mais massa. Uma Glock, então. Uma Glock. Não, vamos ver. Glock você não tem, né? Tenho, porque não está estranho. Desert, você já tem Desert? Tem uma, tem uma, tem uma. Então vamos na Desert, então. Qual, qual? Vamos ver aqui uma Desert louca de uns 10, 15 DOL. Tem a Cold Red. Ó, tem a Cold Red. Você quer a Cold Red? Pode ser, pode ser. Então dá, olha. Ele traz um vermelho. Vamos lá. Vai gastar 9 DOL. 9 DOL. Você confia? Vai dizer se deu bom. Confira, confira. Então bora. Uh, deu bom. Nice. Nice. Já vamos pegar ela também. Ó, até que não deu tão ruim não o vídeo. Não, mano. Mas é ruim de profite. Tá ligado? Foi bom, foi bom, mano. Até que conseguiu tirar umas skins loucas. Ó, M4. Você aceitou M4 aí já? A M4 chegou. Ah, chegou agora. Ó, pegou uma M4, uma K, uma Alp, uma Eagle. Chegou a Alp e a Eagle. É, caralho. Quantos DOLs será que deu tudo isso? Deve ter dado uns 80 DOL, uns 80, 90 DOL. 25% para você, por causa do BackPay. É, porque tem OverPay, né? Vale mais do que tá falando. Ó, vamos ver alguma skinzinha de uns 4 DOL. Vamos tentar uma... Vamos com esse 1 DOL que sobrou. Vamos tentar uma 570... Não, uma 570 se já tem. Uma... P250 Zimov. 38%. Vamos ver se dá bom, mano. Você é louco, deu bom de novo. Boa demais. Aí, ó. Vou solicitar aqui também. Só a Kzinha que eu acho que deu ruim, mano. Depois você tirar a K, né? Ah, não, foi agora. Agora a Kzinha foi. Foi, foi, foi. Foi tudo. Já aceito a 3 de tudo que tá aparecendo, né? Já aceitei a Alp, a Desert e a AG. Boa. Mano, até que deu bom, na moral. Conseguiu uma K, uma Hyper Beast, uma Cold Red, uma Azimov, uma Desolate Space. O que mais que você aceitou aí já? A CZ, a WP, eu digo, eu aceitei. Isso é louco, mano. Aqui, ó. Tá aqui no inventário. Ele já pegou a Hyper Beast. Ó, foi... Nossa, tem coisa pra caralho. Começou no quê, né? Essa 570 Macaquice, não foi? Foi, foi, foi. 570 Macaquice, a K47 Orbit MK01, P250 Muertos, CZ Vitória, Hyper Beast, Desert Eagle Código Vermelho, a K-Neon, é, Revolução Neon. Ainda tem a K-Neon Revolution, que chegou aí... É, você já aceitou ela, né? Ainda tem a P250 Z-Move e a M4 Desolate. Caralho, foi bom, mano. Foi bom, foi bom. Foi bom, foi bom. Vamos ver quanto que deu. 455, e ainda tem a outra pra chegar. Mano, foi praticamente elas por elas. Tipo, não foi própria. Foi um pouquinho de preju, porque a M4 voltou, tô pedindo de volta ela. Mano, foi bom, foi bom. Ah, eu já solicitei a M4 aí de novo pra você, você aceita aí? Aceito. Mano, foi ótimo, foi ótimo. Gostou do presente, Mr. Luma? Gostei, você é louco, você é o meu sangue, meu amor. Depois que eu vou começar a trabalhar a segunda, como eu tinha... Não, eu juntar pra comprar as esquinas, agora não, agora você tá pegando o preço, velho. É louco. Boa demais, boa demais. Aí, vê se já chegou a M4. A M4 também não. Vai chegar já já a M4. A gente já viu o preço dela também. Mas, ó, até agora já deu R$455,00. A M4 deve valer mais o quê? R$60,00? R$70,00? É, vai pra uns R$50,00. Foi praticamente o que eu depositei. Depositei R$500,00. Deu R$530,00 pra depositar os R$100,00. Safe do safe. E dava pra ter profitado mais ainda, só que a gente foi jogando o mais safe. Foi jogando safe, velho. Sai de novo que presta, hein? Gostou? Sem dúvida não. Eu acho que esse negócio do salão é fake. Não sei o que é nada, né? É só você ter sorte. E 10 vezes é entregue. É isso, cara. Se eu tivesse depositado R$100,00 na sua conta da Valve, você acha que a gente ia ter lucrado? E a minha paga. É complicado. Como de passar R$100,00? É complicado. Vai atualizando aí pra ver se a M4 chega pra gente já dar uma olhada. Top, top. Gostei, galera. Agora eu vou fazer o sorteio de R$100,00 na ponta de algum sub, ok? Depois é na hora que a gente finalizar aqui, na ponta do sub sendo olhinho. Qual sub será que vai ganhar? R$9,00 não. Se ficar sendo troca. Chegou? Chegou. Chegou testado em campo, R$11,00. Testado em campo, aí. Vamos ver quanto que vale. Em reais. R$67,00, ó. Tá aqui. Gosto demais, ó. Mais R$67,00? R$522,00 em skins aí pro inscrito. Mano, deu bom. Deu bom. Eu gostei. Eu gostei. O que vocês acharam? O que você achou, Mr. Lu? Foi bom? Eu gostei demais. Eu quero de boa, tipo, assim, lá lá. E vou colocar o nome sorteio, velho, lá. Por que você esquece? Tamo junto. Então é isso, Mr. Lu. Muito obrigado pela participação aí no vídeo. Obrigado a você, velho. Eu espero que você tenha gostado. Pô, foi praticamente um inventário completo que a gente montou aí pra você hoje. Com certeza, velho. E tamo junto, meu querido. Tamo junto. Um grande beijo pra você. Tamo junto. É nóis. Falou. Falou. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aqui, like, se inscreve no canal. Cola lá no Twitch, twitch.tv.salo. Conseguimos depositar 530 reais no CSGO.net e conseguimos tirar 522 em skins pro inscrito. As caixas acabaram que não deu muito bom, porém, no upgrade a gente foi recuperando. Tiramos praticamente elas por elas. Mas, claro, o bônus de 35% ajudou a gente a manter o que a gente depositou. Então é isso, meus manos. Um beijão do saldo pra todos vocês e fui. Tamo junto, nens. Um beijão do saldo pra todos vocês.